Pessoal, o governo da Sérvia anulou todas as licenças que ela tinha dado previamente para a mineradora Rio Tinto explorar lítio lá em uma determinada reserva da Sérvia. Vamos entender esse assunto. Teve a ver com o Joicovitch? Vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Marco Batalha, Goiano e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa história está dando o que falar. É lógico, a Sérvia não disse que isso foi uma retaliação ao caso do Joicovitch. De fato, o que eles estão alegando aqui é que já haviam muitos protestos na região, o pessoal não gostava. Ano passado teve vários protestos contra a construção dessa mina no Vale de Jadar, uma mina da Rio Tinto para explorar lítio. Inclusive, é uma coisa totalmente nova, porque o tipo de minério que tem com lítio ali só tem nessa região. Então, a Rio Tinto estava desenvolvendo toda uma tecnologia para conseguir explorar o lítio naquela região. Já tinha investido mais de 2 bilhões de dólares nessa pesquisa. Não se preocupa, não. Eles têm dinheiro, não é nada do outro mundo. Mas, enfim, estavam investindo dinheiro nessa pesquisa para explorar o lítio de lá. E agora, com a cassação das licenças, o prejuízo vai ser grande. É lógico, tudo que ela já investiu até aqui, mas mais do que isso, o valor de mercado lá perdeu 7,5 bilhões de dólares, justamente porque, evidentemente, não é só o que ela perdeu de investimento jogado fora, mas também em questão de diminuição de perspectiva de ganho futuro. O lítio é um mineral que tem crescido muito o consumo no mundo todo. Ele é muito usado para fazer baterias e com a questão dos carros elétricos que estão crescendo de forma sobremaneira aí no mundo todo. Estados Unidos, a Europa, agora, esse ano na Europa, carros elétricos já venderam mais do que carros a combustão. Neste ano, agora, de 2021, já foi maior carro elétrico que carro a combustão. Como eu já falei em um vídeo aqui do Visão Libertária no início do ano, é uma questão de tempo. O carro elétrico vai chegar no Brasil e não é nem por questão ambiental, se é melhor, se é pior. Isso aí é irrelevante. O problema é que o pessoal gostou de carro elétrico. O carro elétrico é legal de guiar. Ele tem um torque muito bom, você ganha muita velocidade. Então, é uma coisa que as pessoas gostam do carro elétrico e, com isso, a tendência é que o carro a combustão realmente deixe de ser uma realidade nossa no futuro muito próximo. Aqui no Brasil vai levar um tempo maior para chegar, porque, lógico, com a estrutura insana de impostos que a gente tem aqui, isso vai levar um tempo. Mas o fato é, o que está acontecendo? Você começou a ter uma demanda muito grande pelo lítio. O lítio é um metal leve, extremamente leve, então é por isso que ele é usado nas baterias, porque daí não apenas ele tem uma boa capacidade de gerar energia elétrica, mas também ele é a opção mais leve que existe, portanto isso é uma coisa muito importante para o carro elétrico. A bateria é a coisa mais pesada que tem no carro. Os motores elétricos em si não são tão pesados quanto motores a combustão, mas as baterias são muito pesadas e justamente usar o lítio evita um peso ainda maior nessas baterias. O fato é que lítio está em demanda no mundo todo. Tem várias minas de lítio por aí, tem o pessoal aqui na Bolívia que produz muito lítio, mas tem lítio muito na China, na Europa, tem em um monte de lugares. E nessa região lá da Sérvia, o Vale do Jadar, existe um mineral chamado Jadarite. Ou seja, isso não é incomum nesse mundo de minérios não. Tem vários minérios que só tem numa região do mundo, ou pelo menos só se sabe da existência dele naquela região, e lógico que ele acaba levando o nome daquela região própria, porque só tem ali mesmo. Mas é um mineral que tem muito lítio e, portanto, seria possível explorar comercialmente esse lítio. Como é esperado em qualquer lugar, havia muita gente protestando, ano passado teve vários protestos ali na região, e o pessoal aqui da Reuters lembra ainda que o governo eleito lá na Sérvia, ele foi muito... os ambientalistas estavam brigando muito com eles por conta desse projeto da Rio Tinto. Então, assim, já era uma coisa que o governo da Sérvia não estava vendo com bons olhos, estava forçando a barra porque era um bom projeto, era uma coisa que ia gerar divisas para o país e coisa e tal. Eles não falaram que foi que procó, ou seja, você não aceitou o Djokovic, então a gente vai cancelar a sua mina de lítio aqui na Sérvia, coisa e tal. A coisa toda é muito mais complexa do que essa. Mas é inegável essa conclusão pelo simples motivo de que, como eu falei para vocês, os protestos foram no ano passado, essa briga judicial do pessoal esquerdista querendo derrubar o projeto já vinha há algum tempo, o governo vinha comprando essa briga. O que aconteceu foi, provavelmente, o governo falou, quer saber, já que vocês não vão ajudar a gente mesmo, já que sacanearam o Djokovic, então vamos parar de brigar, já que a gente está corroendo a nossa popularidade para permitir essa empresa, essa mina da Rio Tinto, na Sérvia, simplesmente vamos deixar para lá essa coisa e pronto. Para quem não sabe, a Austrália é sede de algumas das maiores empresas de mineração do mundo, a própria Austrália tem muitas minas, é um país que é muito focado nesta indústria de mineração. O pessoal às vezes critica o Brasil por ser focado em agricultura e pecuária e coisa e tal, mas na verdade a posição da Austrália é ainda pior, ela tende ainda a concentrar problemas mais sérios com o passar do tempo, justamente por conta dessa legislação ESG e coisa e tal, mas a atividade principal que tem a maior parte das empresas lá na Austrália, o que elas fazem é a exploração mineral, a exploração de depósitos minerais, ela tende a ter problemas maiores ainda. E lógico, a Rio Tinto é uma empresa que, na verdade, nasceu, se não me engano, nos Estados Unidos, não, estou falando aqui que é anglo-australiana, nasceu na Inglaterra, então. É porque o nome Rio Tinto me faz crer que é o nome de um rio, e, portanto, onde poderia ter rio, a palavra rio, seria ou em algum país português, que fala português, Brasil, ou espanhol, enfim. Mas, então, não interessa, o fato é, é uma mineradora que tem por base a Austrália, os principais projetos dela são lá, a sede dela é lá, mas é uma das grandes mineradoras, igual a Vale do Rio Doce, aqui no Brasil, que também tem projetos em vários lugares do mundo, não tem projetos só aqui no Brasil, embora o grosso dos projetos seja aqui no Brasil. Enfim, do ponto de vista libertário, não tenha dúvida, um país negar direito de acesso, veja, eles já tinham comprado as terras, já estavam desenvolvendo o sistema, coisa e tal, isso aqui, do ponto de vista libertário, é ruim, tá? De fato, ninguém quer que empresas impeçam, que países, que organizações criminosas estatais impeçam outras organizações de trabalhar. Mas, se você olhar isso sob o aspecto de retaliação ao fato de que o governo australiano também fez uma grande agressão contra um cidadão da Sérvia, contra o Djokovic, é uma espécie de que procor mesmo. No final das contas, eu não apoio nenhuma coisa nem a outra, eu acho que foram erros os dois lados, mas, no final das contas, eu não consigo ficar triste com essa observação da Sérvia. Gostei dessa decisão, tomara que as empresas australianas se ferem por conta desse tipo de apoio que deram ao governo de lá. Não foram... O povo australiano como um todo vai pagar por muito tempo por essa decisão idiota de não querer derrubar esse governo de merda que eles estão tendo lá. Vão pagar de duas maneiras. Vão pagar, primeiro, porque eles estão sofrendo o autoritarismo absurdo do governo de lá e não fazem nada. E, segundo, porque deixarem esse negócio atingir outras pessoas de outros lugares do mundo fatalmente vai gerar um problema para eles mais adiante. Eu entendo que eles estão numa posição similar aos chineses lá na China, que os chineses também não têm muito como evitar o governo absurdo e autoritário que eles estão lá. A Austrália está mais ou menos nessa mesma situação da China, da Coreia do Norte, coisa e tal. Eu espero, sinceramente, que o povo de todos esses lugares se levante contra esses governos autoritários, porque realmente é um absurdo que está ficando feio. Está ficando realmente feio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Marc E aí E aí E aí